Eu sei que o navegador Chrome é um dos principais aplicativos de navegador de internet Primeiramente utilizado nos computadores e depois passado para o Android Então por questão de familiaridade, por ser um aplicativo antigo e muito útil Muita gente quer trazer ele para o Android TV, por que não? Então nesse vídeo eu vou ensinar como utilizar esse navegador Chrome na sua Android TV Para você navegar na internet tranquilo Quer aprender? Vem comigo! Salve rapaziada! Beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Então lembrando que para fazer esse negócio você precisa de um pouco de mais atenção Regala bem os olhos que é para aprender para não ficar com dúvida e não fazer nada de errado Então é bem simples, não vou enrolar muito Então vamos embora lá aprender como fazer Então rapaziada, já estou aqui com a minha Android TV E observe que Essas aqui são os meus aplicativos E uma coisa importante Se você não conhece esse carinha aqui, a Android TV Eu vou explicar aí o que é Ele é uma segunda Play Store Pronto, é isso aí que eu expliquei a você agora mesmo Rubem, como assim uma segunda Play Store? A TV não já tem a própria Play Store? Por que esse agora é a Android TV? Veja só A Play Store, deixa eu falar só um pouquinho A Play Store só tem aplicativos exclusivos para Android TV, entendeu? São aplicativos exclusivos para elas, tá? E o Aptoide, tá? É uma segunda Play Store com mais apps Ou seja, apps inclusive de celular Para você estar utilizando a sua Android TV Entendeu agora como é que é? Então é basicamente isso rapaziada Lembrando que para você instalar a Play Store TV E tem vídeo aqui no canal Clica nesse cardzinho que está passando aqui agora mesmo E vai lá aprender como instalar esse carinha aí Na sua Android TV Na sua Smart TV Na sua Box Enfim, o que você estiver utilizando Beleza? Você aprende, instala no certinho e volta para cá Tudo certo? Ah, Rubinho já tem na minha TV já Então, ótimo Bora continuar aqui o tutorial Você vai fazer o seguinte Você vai pesquisar aqui nessa lupa Tá? E você vai escrever para o navegador Chrome Vamos lá Navegador Chrome E automaticamente ele já vai fazer a busca Veja só Ele já me ofereceu aqui dois navegadores Eu posso baixar tanto o Firefox Quanto tanto o navegador Chrome Eu sei que o intuito desse tutorial É ensinar você a instalar o navegador Chrome, né? Porque muita gente quer ter esse navegador Chrome Na sua TV Porque você já usa há muito tempo Você já conhece muito bem ele, né? Isso eu entendo como é a sua situação Mas se vocês quiserem optar por esse também É a mesma coisa, certo? Então eu vou clicar no navegador Chrome Tá aqui E anote uma coisa Vai aparecer a mensagem aqui, ó Ele requer um mouse Entendeu, rapaziada? Ou seja Você vai ter que estar utilizando aí o mouse, tá? Então se você tem o mouse aí Ou se você não tem Fica tranquilo Que eu vou estar ensinando como fazer tudo certinho aqui Beleza, ó Já tá pedindo pra instalar Vou dar instalar aqui, ok? E agora vamos aguardar Pronto, rapaziada O aplicativo já tá instalado na minha TV E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês importante Eu não tô com o mouse aqui, tá? Eu não tô com o mouse aqui Mas eu vou falar pra vocês Algumas coisas importantes Antes de mostrar um truque Eu vou ensinar aqui Vou mostrar um truque, na verdade Pra vocês Vocês vão gostar Eu tenho certeza disso Vou clicar aqui nos termos Que é pra confirmar Eu tô com o controle Observe que eu tô com o controle E tal, ó Tô navegando com o controle normal E vou aceitar aqui E continuar Aqui é o e-mail Que eu uso e utilizo Pra fazer na TV, né? Enfim Esse e-mail é só pra TV Então pronto Já tá aqui, ó Se eu quiser pesquisar Eu posso pesquisar Agora o ruim É que a gente precisa de um mouse Tá entendendo? Vamos lá aqui Ó A gente precisa de um mouse E não dá pra você navegar Entendeu? Não é tão preciso assim Ó Pesquisei qualquer coisa aqui, ó E eu não consigo Ó, entendeu? Eu não consigo Agora, rapaziada Vê só o truque Que eu vou fazer aqui Pra estar utilizando o modo mouse No navegador Chrome É exatamente isso Sem precisar fazer nada Sem precisar de fio Sem precisar de bluetooth Sem precisar de nada De nada De nada O que é que você vai fazer? Com o seu controle Tá vendo esse botãozinho aqui Voltar Do seu controle? Aperte e segura O modo mouse Já está ativo Observe que Meu mouse já está aqui Rubens, é mentira Não acredito não Não acredita não Então veja Vou mover Estou movendo Pro lado Pro outro Entendeu? Pra cima E pra baixo Observe Sem as duas Não é truque não Entendeu? É verdade Entendeu? Tô com outra mão aqui E não tem ninguém aqui não Tô sozinho Então veja só, rapaziada Você pode fazer isso aqui Por exemplo Você pode estar navegando Por exemplo Vou clicar nesse anúncio Da cadeira Gamer Cliquei Está carregando aqui O negócio da cadeira Gamer Ah, eu quero escrever Outra coisa Vamos lá Vou vir aqui Cliquei Vai abrir o teclado Aí você Se vai vir aqui E você pode Escrever assim Você pode Sei lá Fazer o que você quiser Entendeu? Enfim Requer um pouco De paciência Pra mexer aqui Eu não vou Mexer aqui tanto Porque Pro vídeo não ficar muito longo Mas se você gostou E quer fazer esse truque Na sua Android TV Mano, não perde tempo não Clica nesse cardzinho Que está passando aqui Agora mesmo E vai lá aprender Como fazer Certo? Agora se você tem Um mouse com fio Você pode conectar Seu mouse com fio Na TV E ela vai automaticamente Já vai reconhecer O mouse aí E você vai poder utilizar Beleza? Porém, é meio chato Você está utilizando Um mouse com fio ali Agora se você tem Um mouse Bluetooth Vai funcionar de boa Parei aí Um mouse Bluetooth Com a TV E você vai navegar Tranquilamente Beleza? Agora Uma coisa que eu não mostrei A vocês Que ajuda Isso dá muito É esse carinha aqui Esse controle aqui Lembrando que Tem vídeo dele Aqui no canal Se não apareceu Aqui ainda Verifico o card Eu vou deixar No card Um tutorial Falando sobre Esse carinha aqui Dois pontos positivos Negativos Dele Está meio escuro Mas enfim E tem esse aqui E tem outro E tem esse aqui Deixa eu ligar ele Liguei Esse aqui Esse aqui é um controle Um mouse Para quem curta E mouse Você pode estar navegando Tranquilamente Com ele Entendeu? Você pode navegar Tranquilamente Enfim Breve Vou estar trazendo Um vídeo aqui Eu sei que já tem Vídeo no YouTube Falando sobre ele Mas eu vou fazer O que é que eu acho Desses controles Para Android TV Porque os vídeos Que eu vi É tudo antigo Então Só tinha falando Assim A maioria Tudo para Box TV Mas não tinha Para Android TV Certo? Agora um detalhe Importante Você já está Você já tem Seu navegador Chrome Na sua TV E você não sabe Encontrar ele Por exemplo Eu vou vir aqui E vou adicionar O navegador Chrome Na tela inicial Beleza? Ah mano Cadê meu navegador Chrome Que eu não estou encontrando Como é que eu faço Para encontrar esse carinha Na minha TV Fácil Não sabe errar não Ele não vai ficar Por aqui Certo? Mas Uma dica importante Você vai na sua Play Store E baixa esse carinha aqui Sideload Launch Escreve esse nomezinho aqui Pause e dá uma pesquisada Beleza? Você baixa Estala aí Tem na Play Store Lembrando que ele está Disponível na Play Store Beleza? Você vai lá Baixa Tudo bonito Tudo certinho Ok Depois você clica aqui Abrir Tá? Você abre O arquivo E observe uma coisa Seu navegador lindo E maravilhoso Já vai estar aqui Se eu quiser ativar o mouse Ativei Entendeu? Eu posso clicar Aqui E ele já vai abrindo Entendeu? Entendeu? Já abriu Tá aqui rapaziada Pra desativar É só apertar no mesmo botão Voltar E desativou Tem tudo naquele cardzinho Que passou Beleza? Vai lá conferir Clica nesse izinho aqui E confere tudo Beleza? Então é isso rapaziada É nóis E aí Curtiu? Viu como é simples rapaziada? Fazer não tem nada difícil Gostou das dicas também De como utilizar o mouse No controle? Eu também gostei Foi uma das principais ideias aqui Que Nossa Mano Salvou aqui Tá? Salvou E provavelmente vai salvar você também Agora Faz aí Comenta aqui embaixo Me diz Se deu certo Beleza? E conta aí A sua opinião Sobre esse aplicativo Tranquilo? Então rapaziada O vídeo foi esse E até o próximo vídeo E é nóis Tchau